O legal é você sonhar com uma coisa difícil. E além de ser difícil, ela tem que ser importante para você, porque para uma pessoa pode ser totalmente desinteressante, mas o que importa é o que é para você. Porque é essa diversidade de sonhos que faz as coisas acontecerem de forma legal. Legenda Adriana Zanotto